E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais, trazendo aqui uma dica útil para você que está querendo estudar sozinho Ou que você quer estudar inglês, espanhol, francês, sei lá, alguma língua que você queira aprender, mas você não tem como pagar um curso Simplesmente tem uma forma de você aprender online totalmente gratuito e bem interativo, bem divertido No caso, é um site que acho que muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas já ouviram falar, mas eu estou aqui trazendo para pessoas que não conhecem Chamado Duolingo Como assim Drac, que site é esse? Pessoal, procure um site chamado www.duolingo.com Esse daqui é um dos melhores sites para poder você aprender outras línguas totalmente gratuito e de forma divertida Vamos lá, primeira coisa, ao você entrar no site, eu aconselho você a criar um perfil, mas na verdade você nem é obrigado a criar um perfil Mas vamos lá, bem aqui ó, eu tenho Duolingo, eu vou entrar como se nunca tivesse entrado antes, então vou até abrir aqui de outro navegador para não ter problema Para poder aqui não causar nenhum conflito Duolingo Eu não pesquisei O primeiro resultado que apareceu foi esse aqui Pronto, está aqui A ideia é que você pode aprender tanto inglês, espanhol, francês e alemão Então imagine só, você aprender uma língua sozinho Sem fazer praticamente nenhum curso, não gastando nenhum centavo do seu bolso É praticamente mágica, mas galera, não é É praticamente que tem tantas formas gratuitas que você pode aprender alguma coisa Que tudo o que pessoas precisam é dedicação Então você tem dedicação, você consegue tudo No caso aqui ó, esse site, na verdade não é um site, ele possui aplicativos para Android, iOS e Windows Phone Só que recentemente ele abriu também para PC Então você pode fazer ele totalmente online Por exemplo aqui ó, comece agora Primeira coisa é clicar em comece agora Você pode se cadastrar, que eu aconselho se cadastrar Mas não vamos se cadastrar, porque eu vou mostrar a forma gratuita Vamos lá, primeira coisa Bem aqui tem as línguas disponíveis Você possui inglês, espanhol, francês e alemão Se você quer aprender inglês, clica em inglês Quer aprender espanhol? Clica em espanhol Francês, francês, alemão, alemão Mas no caso eu prefiro o inglês Então vou clicar em inglês Pronto, cliquei aqui para poder aprender inglês Aí bem aqui ó, o que você pode fazer? Digamos que você é uma pessoa que quer aprender inglês, sei lá Nos tempos vagos, sem nenhuma pretensão Com muita urgência Você pode clicar bem aqui ó, em casual Então, você clica em casual Você pergunta assim, ah, mas eu quero aprender Pra valer com muita dedicação o mais rápido possível Eu queria em um ano saber inglês Que eu acho que é impossível, mas... Não, não é impossível É possível sim, mas você tem que se dedicar muito Aí possui o modo insano Na qual você tem que praticar 20 minutos por dia Então possui aqui as categorias por dia Você pode aprender 5 minutos por dia 10 minutos por dia 15 minutos por dia 20 minutos por dia Aí pergunta, ah, Drac Se eu passar um dia porque eu viajei e fiquei sem internet Não sei Eu não pude clicar no exercício Pessoal, não se preocupe Isso aqui é uma meta Você trabalha por meta Se você não conseguir atingir a meta Você vai ter que recuperá-la Mas é uma coisa interessante Porque ele insinua você A tentar se dedicar a atingir na meta diariamente Então no caso, digamos que eu sou uma pessoa muito hardcore Eu quero estudar no modo insano Ou seja, no mínimo 20 minutos por dia Dedicar 20 minutos no meu dia No PC para aprender inglês Então vou clicar 20 minutos por dia Então, definir meta Pronto, feito isso, ó Bem aqui no seu navegador Dependendo do seu navegador Ele quer ativar a notificação Como essa notificação? Digamos que você passou uma semana inteira aprendendo inglês Aí quando for no dia seguinte Você esqueceu Aí está no YouTube se divertindo Ou no Netflix assistindo filme Aí você esqueceu Então o navegador pode lhe informar Que você está atrasado no Duolingo Então ele não fica Ei, você Você tem que estudar hoje Não esqueça não Aí você se lembra Ah, eu tenho que estudar no Duolingo Eu tenho que atingir a meta do dia Porque se eu não atingir a meta do dia Vai ficar em recuperação E vai ter que atingir no dia seguinte Então é uma coisa bem interessante Eu aconselho você a ativar se você for estudar para valer Então ative No caso, ó Sempre receber notificações Ativei E automaticamente o Duolingo reconheceu a ativação E agora perceba Drac, eu não sei nada de inglês Eu não sei nada Não sei o verbo to be Não sei falar antebucas on the table Não sei nada Então eu aconselho você colocar no modo iniciante inglês Ou seja, você vai começar do básico Do básico Aí pergunta Ah, Drac, eu sei um pouquinho de inglês Que eu aprendi na escola Eu sei o verbo to be Eu sei falar um pouquinho inglês Escrever um pouquinho inglês Bem pouquinho Aí você pode fazer uma triagem Que ele vai avaliar o seu nível de inglês Aí dependendo do seu nível Ele já vai pular alguns exercícios Que são praticamente os que você já conhecia No meu caso Eu vou colocar no modo básico Por quê? Porque aqui eu perderia algum tempo Mas vou colocar no modo básico Vamos lá No modo básico O que ele vai fazer? Ele já vai começar com o exercício Então eu como não criei perfil Não vou ficar registrando direitinho Mas eu aconselho pessoal Você criar o seu perfil Porque a graça de você atingir a meta É você criar o seu perfil E o seu perfil evoluir com o tempo Porque vai que você queira fazer outro computador Que não está registrado Duolingo Aí pronto É por isso que o perfil é muito útil Então cria um perfil Mas no caso Digamos que eu criei um perfil Aqui ele vai dizer o seguinte Selecione a tradução para mulher Mulher Aqui tem as opções Child Woman Cat Aí eu posso colocar uma delas No caso eu sei que mulher é woman Então Cliquei Colocar verificar Quando eu clico Ele vai dizer bem aqui embaixo Correto Você acertou Aí no caso Você pode continuar Então continuar Aí ele vai fazer o seguinte Selecione a tradução de menino Em inglês Aqui tem child Boy Boy não Boy Woman Aí no caso Eu sei que é boy Então vou clicar em boy Olha só Aqui está para essas imagens Que você vai colocar Só que no caso Eu não vou Colocar todas as imagens Porque ele é pesado Mas vamos lá Boy Verificar Pronto Verificar Acertei Continuar Aí pergunta Ah agora é menina Como é menina Aí tem girl Child Cat Ah digamos que eu sou burro Eu pensei que cat É menina em inglês Então Se eu clicar em cat E verificar Ah você errou Aí percebe que até O íconezinho aqui Ele voltou um pouquinho Então a ideia É você chegar no final E atingir tudo Certo Então está aqui A imagem da menininha Então Olha um gato Meu Deus do céu Isso aqui é mulher Oh menina Continuar É uma gata menina Pronto Eu não errei não Vamos lá Traz uma tradução de homem Aqui tem ó Cat Child E man Obviamente As imagens Já estão para ajudar Mas por que tem as imagens Se a ideia Eu aprender inglês As imagens estão dando uma dica Só que pessoal Esse aqui é o nível básico Quando você vai avançando Você vai aprender Sem as imagens Então é como se fosse a primeira vez Entendeu O primeiro contato em inglês Então no caso aqui ó Eu sei que isso aqui não é o homem Isso aqui é o gato Eu sei que o ursinho Puff é um urso Não é um homem Então aqui ó O homem é men Então quem é men Verificar E pronto Então pessoal É praticamente isso O Duolingo Ele possui vários exercícios Obviamente Aqui ó Perceba que já tem até um diferente Dessa vez não é clicando É escrevendo Ele disse o seguinte Traduza esse texto Aí tem aqui ó A boi Boi não A boi Então a boi Eu sei que é um garoto Então um garoto Ou menino Vou colocar menino Que também dá certo Um menino Vou colocar verificar Tá aí Ele traduziu também Então pessoal É praticamente isso Lá na frente Vai ter outros tipos De exercícios Na qual você vai ter que utilizar O áudio Por exemplo Vai mostrar A voz de uma menina Falando uma frase em inglês Vai ter que traduzir Outra hora Você vai ter que Por exemplo Tentar falar Outra hora Vai ter que digitar Traduzindo Ou seja São vários tipos De exercícios diferentes Para poder praticar O seu inglês O seu espanhol O seu francês O seu italiano Ou italiano Não O seu alemão Então nesse caso É uma ótima ferramenta online Para você que não tem dinheiro De pagar um curso Ou simplesmente Você não tem tempo Praticamente direito De sair de casa Para poder ir em um local Que pague um curso Para poder aprender inglês Totalmente com o Duolingo Você vai aprender Com o passar do tempo Mas é claro Tem que ter dedicação Todo dia E praticamente Eu tenho certeza Que em um ano Você vai estar muito avançado Muito mesmo Então Está aí a dica do Drac Para você aprender inglês Totalmente gratuito Online Então Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo E obviamente Para poder acompanhar Mais vídeos como este Basta clicar em inscrever-se Aí embaixo Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou Para mais vídeos como este Clique nos vídeos na direita Se inscreva no canal Para acompanhar também Vídeos de comédia E me acompanhe também Nas redes sociais Que está aqui na descrição do vídeo Então Vejo você na próxima Até mais